Será que eu vou agreditar? Será que eu vou? Não sei. E continuem nos presidiando com sua preferência e atenção, pois só assim teremos motivos para buscar sempre o melhor. Nosso muito obrigado e um próximo ano novo. No Paria do Corvo, Avenida Augusto, próximo ao Colégio Estadual. Reserva 3045-3622. Na hora de montar ou reequipar o seu próprio negócio, faça a escolha certa. AGS Refrigeração. Tem todos os equipamentos que você precisa para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues e lanchonetes. Com o melhor preço da cidade. AGS Refrigeração. Vende sempre por menos para vender sempre mais. Há 75 anos, uma tradição que se renova.